Eu tô boladão Eu tô boladão porque fizeram uma ajuda e ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano que era puro e num comédia acreditou demais Eu tô boladão, com isso me incomodo Quando eu lembro do meu mano sem neurose eu choro, cara Era abraço, era nóis, a vera geral sente a sua falta aqui na favela Não, 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 não entra no meu caminho Porque eu tô, tô com Jesus, não tô sozinho Não, 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 não entra no meu caminho Porque eu tô, tô com Jesus, não tô sozinho Eu tô boladão porque fizeram uma ajuda e ele não pôde se defender Mais uma vida se vai Meu mano que era puro e num comédia acreditou demais Eu tô boladão, com isso me incomodo Quando eu lembro do meu mano sem neurose eu choro, cara Era abraço, era nóis, a vera geral sente a sua falta aqui na favela Não, 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 não entra no meu caminho Porque eu tô, tô com Jesus, não tô sozinho Não, 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 não entra no meu caminho Porque eu tô, tô com Jesus, não tô sozinho Eu tô boladão Boladão, neguinho